A Organização das Nações Unidas escolheu 2015 como o Ano Internacional da Conservação do Solo. E na feira de Camacuã, a Fafec, a Ematerascar também deu destaque às tecnologias que preservam esta camada de terra, que é responsável pela vida de todo o nosso planeta. Nesse ano, a Feira de Agricultura Familiar teve como tema Da Saúde do Solo à Saúde na Mesa, tendo em vista que a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou em 2015 como o Ano Internacional dos Solos, a Ematerascar se mobilizou em mostrar ao agricultor que a saúde do solo significa o cultivo de alimentos saudáveis. A gente está abordando a qualidade do solo e um sistema de conservação do solo que a gente está levando para os agricultores, mas uma visão estratégica do que deve se fazer em termos de conservação do solo. A nossa produtividade dos agricultores, das famílias, depende muito dessa qualidade. A produtividade das plantas, dos animais, da exploração animal como vegetal. É parte do pressuposto que as famílias têm que sentar com os técnicos dos municípios e buscar um planejamento de ações de curto a médio e longo prazo para que consigam conservar o solo, como a gente está dizendo. Então, esse planejamento começa com um bom diagnóstico das propriedades, dos agricultores procurarem conhecer melhor a sua propriedade, a sua terra, a sua aptidão naquele solo, levando em conta a parte química, a parte física, a parte biológica desse solo. A partir desse diagnóstico, então, é programar uma rotação de culturas, práticas que vão melhorar esse solo. Até por ser o ano internacional da conservação do solo. E a gente entende que a conservação do solo é diária. A gente tem que se preocupar permanentemente com essa questão de conservação do solo. E a gente tem desenvolvido, então, grupos de trabalho permanente na conservação do solo. Onde envolvem os técnicos do município, as parcerias, sindicatos, as associações de produtores, né? Enfim, as fumageiras, que aqui nessa área é muito forte a cultura do fumo. Porque, como é um sistema, e é um sistema complexo, a gente não pode trabalhar com ações isoladas, né? Então, a união da família, a união das ideias, né? Tanto dentro da própria família, como das famílias vizinhas dentro da propriedade, é interessante para que essas práticas desencadeiem um desenvolvimento sustentável daquela família, da comunidade, da região, do município como um todo. Então, nós aqui nessa região, na Centro-Sul, são 17 municípios, né? Atingidos pela essa área da feira aqui. E a gente está levando essa ideia de programas municipais de conservação do solo. Nossos filhos poderem ficar no meio rural, né? Usufruindo de um solo de boa qualidade, tirando o seu sustento e garantindo o sustento das gerações futuras. Pois é, e a edição do próximo ano já está sendo planejada, procurando trazer novas tecnologias voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.